Um conto de fada Eu tinha sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela E cá, meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E sem sucesso pro Brasil O imperador e o Natanzinho O Natanzinho e o imperador Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga, meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Elias com que pé E Natanzinho Falando de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto